Como é que a Fúria entrou na tua vida? É, queria saber disso aí também. Aqui, aliás, aproveitando. Boa. Caralho, eu adoro quando vê os caras... Então, eu adoro quando vê os caras da Fúria aqui, eu sempre ganho um presente. Bonzão. O Rafa veio aí, né? Que é massa, né? Aqui, ó. Porra, obrigado. Igual o dela ali, né? É, ela também. Da hora, nesse friozinho. A Jenny tá furiosa. É, ela, caralho. Esse friozinho é bom. Pô, maneiro. Obrigado, cara. De verdade. Mas fala pra mim. Como é que é o impacto deles na tua vida? E como é que eles... Por que que pira foi essa deles aí de arrumar um... De ter o cricor no time? Cara, eu tinha um... Assim, eu conhecia eles já. Conheci o Rafa, que faz parte. Tu jogavas poker? Eu conheci o Rafa do xadrez antes. Ah, verdade. Ele jogava xadrez. Jogava xadrez, sim. Aí depois, quando ele começou a jogar poker. Mas, sério, eu também jogava poker com ele. Eu tava nessa... Uns 10 anos atrás, isso. Um pouco menos. Foi assim que ele ficou rico. Aí, não. Ele começou a focar demais no poker. E ele, pô, ele virou um monstro, né? Bom, vocês conversaram e falaram que caralho a conversa com ele. Eu assisti o inteiro, né? É, mas eu tava falando de você. Ah, não. Ele ficou aí. Ele. Tinha contato com ele. Tinha contato com a Kari também, que é do poker. Que é um dos sócios da Fúria também. E aí, começou a trocar essa ideia. E foi antes até do hype do seriado, inclusive. Porque a gente divulgou. Foi em dezembro do ano passado, né? Depois da série. Mas a gente começou a conversar antes até. Ah, legal. E a Fúria é muito, assim, apostava muito na diversidade de tudo, assim. Então, eles acreditavam muito em ter, abrir essas portas pro xadrez, ter um jogador de xadrez na equipe. E aí, eu faço duas coisas lá, assim. Eu sou streamer da Fúria. Então, eu faço minhas lives. Qual que é o stream? Qual que é a tag? Jamie Cricor. Jamie Cricor. Jamie Cricor. No YouTube, na Twitch. Boa, boa, boa. Boa que é padrão. É, padrão, é. E além deles, de eu ter um contrato legal com eles pra stream, como streamer, eles também me apoiam nas competições. Eu também sou atleta profissional da Fúria. Então, isso... Eles pagam as viagens? Isso. Eles dão um baita apoio nas viagens, nos treinamentos. Muito bom. Porque a gente tem uma dificuldade. E aí, não é só do xadrez. A gente vê nas Olimpíadas agora, todos os casos. Todo mundo vê como é muito difícil de conseguir apoio pra esporte no Brasil. A gente vê a nossa realidade, que é dura no xadrez, mas a gente vê que todos os esportes praticamente sofrem demais com isso. Então, são raríssimos os casos de alguém no Brasil, por exemplo, que tenha... Ou na América do Sul mesmo, se pegar. Que tem patrocínio dos jogadores, até dos melhores do continente, assim. Pouquíssimos, pouquíssimos tem. É mesmo, cara? Muito raro. Caralho. Patrocínio é assim. Que puteira. De empresa é... E é maneiro que, assim, eu, com a minha visão de burrão, eu consigo enxergar o xadrez mais próximo dos esportes mesmo. E acho que tem tudo a ver, cara. Um time como a Fúria pegar... Quem? Só tem você do xadrez lá? Não, ele falou que tem mais um cara, né? Não, no xadrez só eu. Ah, só você? É, o Rafa, ele, assim, jogava xadrez. Ah, tá. Não, eu confundi, desculpa. Achei que você falou que tinha mais um cara no time junto com você. Ah, tá. Não, não. Só eu mesmo, né? Entendi. E como que você ranqueia? Qual que é o teu ranking? Ranking do quê? De jogador no mundo, sei lá. Ué, caralho. De novo? A gente já perguntou? Não, tem a pontuação. É, no ranking no mundo eu devo estar... Eu nem sei. Número 350 no mundo. Ah, entendi. Bom pra caralho no Brasil. No Brasil eu sou o 4 hoje. Forra? 4. Dá hora, dá hora. Na luta ali. Pô, 200 milhões de pessoas. Se é o 4? Sim. Tá bem, né? Tá bem, o negócio tá bom. Tchau. 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 Obrigado.